Muita chuva sem o estoque de Patrópolis. Muita chuva sem o estoque de Patrópolis. Nesse momento, vários lugares e bairros da cidade já sofrem com agregamento. Temos mais de uma folha de chuva. Muita chuva sem o estoque de Patrópolis. Muita chuva sem o estoque de Patrópolis. Muita chuva sem o estoque de Patrópolis. Muita chuva sem o estoque de Patrópolis.